Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada, é o seguinte, hoje vamos fazer um vídeo que faz muito tempo que eu queria fazer, só que eu não estava conseguindo, galera. Mano, basicamente, pra quem sabe, acompanha meu canal faz um tempo, desde o comecinho, eu tenho um cachorro, isso mesmo, eu tenho um cachorro, ele é Braddock, e eu já gravei muitos vídeos com ele, mano, tipo, ele já até gravou lá na casa com os meninos, já gravou com o Rambins, já gravou com a Sky, muitos vídeos mesmo, mas aconteceu algumas coisas que eu vou explicar pra vocês, que eu não pude mais ficar com ele, tá? Mas, editor, joga só um clipezinho, faz um minutinho de clipezinho, de algumas das dos melhores momentos do Braddock no canal. Ó, rapaziada, o Braddock então já tá aqui embaixo, já, dá uma ganha pra ele que ele tá morrendo de sede, Eduardo, vamos fazer um encontro do Braddock agora com a Sky. Ó a cara dele, ó, ó, Braddock, essa aqui, Braddock, é a Skyline, o nome dela é Sky, sobrenome Line, Skyline, sua amiguinha, tá? Ó, eu quero dar um beijo. Dá um beijo no bicho. Sabe o que eu vou fazer pra ficar seguro? Eu vou colocar a Sky aqui dentro, cuidado. Coloca aí dentro da gaiola aí, só pra eles dar uma bicadinha por fora, né? Só pra o Braddock pro mundo ver, ó, vem aí, ó. Ó lá, ó, rapaziada, o grande encontro, galera. O Braddock tá se encontrando com a Sky pela primeira vez. Os cachorros mais famosos do Bracelho. Ó, rapaziada, a gente veio aqui num lugar aqui perto, aqui, e ó, como o Rambinho tá, tá de boa, o Braddock também. Ó, o que acontece, obrigado? Hã? Tipo assim, como é enforcadeiro, quanto mais ele puxar, ele mesmo se enforca, tá ligado? Mas aí solta, né? É, e mais, o pescoço dele é muito forte, então... É, galera, tipo assim, é uma coisa que é necessário fazer, porque o Rambinho é um cachorro realmente muito forte. Mas, tipo assim, não machuca ele, não faz nada, ó. Pra vocês verem, ele tá mó feliz, tá mó correndo, todo dia ele desce o rolê. E tá dando o rolê com o Braddock. E depois do navar lá no lago. Vamo, navar no lago. Ó, mano, o Braddock, ó, ó, falar pra você, o Braddock puxa também, mano. Puxa. Ó. Que é minha fêmea. Que é minha fêmea. Eles têm que se acostumar, ó, as brincadeiras, as brincadeiras deles é bruta, começa a ser bruta. O Braddock é o dobro da Mona Lisa. É maior, né? Ó, 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 ó. Os dois, toma. Ó, ela dá um soco nele, ela dá um soco nele. Partiu o Braddock pra cima da Mona Lisa. Ai, meu Deus. Ai, o Gui. A Mona Lisa correndo no Braddock. Olha, olha, olha. Olha, olha. É, Braddock, deixa eu ver a cachorra em paz, Braddock. Ó. Bom, rapaziada, vocês viram aí, o Braddock já gravou muito, só que aconteceu algumas coisas que ele teve que se mudar. E agora eu estou chegando pra reencontrar ele depois de muito tempo, mano. Ele tá aqui na casa da minha avó hoje e eu tô vindo aqui, ó, tô chegando aqui agora e eu vou reencontrar ele e quero ver qual que vai ser a reação dele. Porque, rapaziada, juro, faz mais ou menos uns seis, sete meses que eu não vejo ele, tá ligado? Minha avó já tá ali. Faz uns seis, sete meses que eu não vejo o Braddock e eu quero ver qual que vai ser a reação dele ao me ver. Porque eu tô com medo, assim, dele simplesmente ter me esquecido. E, tipo assim, eu chegar e ele nem dá bola, entendeu? Mas vamos fazer o teste. Vamos ver se... Ai, meu Deus. Até que sim. Oi. Eu já ganhei o ID meu, meu neném já cresceu. Eita. Já tá ali. Deixa eu falar, o Braddock tá aí? O Braddock tá aí, vó? Tá. Tá? Eu vou lá ver ele, então. Então vamos descer. Galera, eu já tô com medo, assim, de eu chegar... Será que o Braddock ainda lembra de mim? Porque faz tempo que eu não vejo ele. Será que ele vai ter reação ou ele vai ficar só olhando parado pra mim? Vamos ver? Então vamos, então. Rapaziada, vamos chegar aqui agora. Deixa eu descer. É, minha irmã sumiu. Rapaziada, o Braddock chegou aqui do lado, não consegui nem coisar. Ele tá desconfiado, ele tá andando de longe, ó. E esse cara? Segura aqui, ó. Vem, vamos entrar. Esse cara aqui, você, meu camarinho? Vem aí, Braddock. Por enquanto ele tá de boa, mano. Acho que ele esqueceu de mim. Olha lá, ele tá de boinha, ó. Olha a orelha dele, a orelha dele tá machucada. Não sei. Você lembra quem que sou eu? Hã? Vem? Vem? Hã? Mano, ele tá muito grande. Cadê a besa, 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 a besa. Agora eu lembro. Agora eu lembro. Agora eu lembro. Vou captar o lixo aqui, ó. Vou captar o lixo aqui. Meu Deus do céu, um toro. Depois que eu vou dar uma passeadinha com ele, rapaziada, olha aqui a câmera. Olha... Vem cá, Braddock. Olha quem apareceu depois de muito, muito tempo fora do canal. Vem, 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 vem. Depois de muito tempo. Ó, calmou. Senta. Vamos ver se ele não obedece ainda? Senta. Não obedece. Rapaziada, faz muito tempo que eu não vejo ele, cara. Muito, muito, muito mesmo. Vem cá. Ele tá com a orelhinha, acho que tá com remédio na orelha. A minha tia falou mesmo. A minha tia que tá cuidando dele, galera. Ele tá morando em Maringá. E me deixando a cuidar dele pra você que ele tá com um negocinho na orelha. Tipo, infecção, ele tá passando remédio e tal. Mas ele lembrou assim, ó. Porque, ó. Olha aqui. O que foi? O que foi? Ó. Ele se refe... Ó, tia. Faz tempo que eu não vejo ele, eu reencontrei ele. Olha lá, agora fica mais que cê, né? Então, pra quem sempre tava perguntando no canal do Braddock... Olha como ele tá grande, ó. Olha como ele tá grande. Bebezão. Olha, ele se fica embaixo, ó. Ó, olha isso. Caraca, rapaziada. Seu safado. Tá pra lá. Tá pra lá. Ó, o Braddock já chegou a mim sujando. Ai, ai, ó. Mano, ele é muito forte. Então, daqui a pouco, ó. Vai, tia. Vai, ó. Vem. Daqui a pouco eu vou dar uma passeada com ele. Vou dar um rolezinho com ele. Então, olha isso aí, rapaziada. Mano, olha o tamanho dele, mano. Ó, fica longe. Senta. Quero te mostrar. Isso. Isso. Vem. Vem. Senta. 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 Ei. Ele não vai sentar. Olha lá como que ele tá preguiçoso. Ele continua preguiçoso do mesmo jeito, rapaziada. Olha isso. Olha que... Olha que preguiça. Que preguiça. Então, vai tá aqui no almoço. Não, eu não almocei, não. O Bruno vai comer. Eu comi em gente. Ai, que preguiça. Que preguiça. Que preguiça. Olha isso. Olha isso. Que preguiça. Vai querer voltar comigo pra Londrina ou não? É meu trato. Rapaziada, agora eu vou explicar pra vocês por que o Braddock não tá comigo em Londrina. Daqui a pouco a gente vai dar um rodeio com ele pela... Eu pedi aqui a coleira dele pra ir passear e ele vai ficar tudo louco, ó. Vamos dar uma passeada? Vamos? Hein? Olha. Calma, calma. Você tá muito, muito, muito causador. Segura aqui, vai. Ih, segura aí. Segura aí que eu coloco aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Pronto. Valeu, ele tá sobre... Hã? Ele quer... Vamos lá, dar uma volta comigo, vamos? Então, ó, eu e minha avó vai dar uma voltinha com o Braddock que tá ali embaixo. E ele é muito forte. Você já passeou com ele, vó? Eu não. Segura aí, segura ele. Segura aqui, ó. Aqui em cima, ó. Aí. Vai, ó. Ó. Olha aí. Ele é forte, né? Ele é muito forte, rapaziada. Deixa eu... Aportão ali, ó. Vai apertar que eu vou segurar ele. Pra gente dar uma volta com ele até lá embaixo e voltar, vai. Vai, deixa eu abrir aqui. Ah, abre aqui, vó. Ele pula. Opa, pula, filho. O bicho é brabo, ó. Olha. Já pulou. Já pulou. Falou, pulo. Eu sou brabo. Vai, bebê. Vamos descer? Vai. Desce, desce, desce. Vamos dar uma volta com o Braddock agora pela cidade. Ó, rapaziada, é o seguinte. O Braddock, ele teve que se mudar, né, filho? Falo se mudar porque ele teve que vir morar em outro lugar. Por quê? Ele morava com a minha mãe. E minha mãe, ela teve que se mudar pro apartamento, tá ligado? Pra quem lembra no canal, era, tipo, eu morava junto com a minha mãe numa casona. E eu me mudei pro apartamento. E minha mãe também teve que se mudar pro apartamento. E esse apartamento não dava pra ficar com o Braddock, tá ligado? E, tipo assim, o Braddock, ele pegou e foi morar com a minha tia em Maringá. A gente teve que, né, minha mãe ficou muito triste no começo e tal. Mas os projetos, as intenções é que daqui a um tempo a minha mãe volte a morar numa casa e o Braddock volte a morar com a minha mãe. Entendeu? E volte pra Londrina também. Porque também em casa, rapaziada, no meu apartamento não dá, mano. Não dá pra ficar com o Braddock lá. Não dá. Hã? Não sei. E aí vai mudar dali. É, vai mudar. Tipo, eles vão ficar no apartamento um tempo e depois vão pegar e vão ir pra... Pegou no banheiro, né? Hã? Entrou pra dentro, tá no banheiro. É apertado, é quadradinho, não tem nada, né? Sim, a casa é boa. Aham. Aí não tem saída, não tem espaço. Não tem as coisas, né? Olha lá, já vai tritando já. O bicho é brabo, ó. Então, então, o projeto é que futuramente o Braddock pegue e se mude pra Londrina novamente. Pegue e volte pra Londrina, porque minha mãe, quando ela se mudar pra uma casa, quando ela vai pegar e vai se mudar com ela. Eu vou dar uma voltinha com ele, dar um rolezinho aqui e daqui a pouco a gente volta. E, meu, ele tá muito grande, muito forte, mano. Cê é louco. Pesado também, né? Muito pesado. O bicho é brabo. E, rapaziada, agora... Descansa, filho. Quando eu começo a gravar, ele levanta. Acho que ele é ator. Ó, agora já chegamos na caminhada que eu nasci com ele. Deixa eu dar uma voltinha com ele. O bicho é forte, hein? Meu Deus. Ele é arrasta. Ele que leva você pra passear, não é nem ele? É. É. Agora, ele tá dando a famosa descansada dele lá. Dá o seu risco. Ele é de pé. Se eu for andar de chinelo, eu caio. Arrasta, né? Arrasta. Então, ó, já volto. Vou ali com a minha avó rapidinho. Braddock, eu ia levar você, mas vou deixar você aqui pra você descansar, que você tá bem cansadinho. Olha lá, ó. Então é isso, mano. Bora. Cadê minha avó? Ela vai se subir aqui na frente aqui. Vó! Pode deixar o Braddock morando aqui com você, vó? Olha aí. Você veio com medo de passar. Pode? Ah, deixa eu ir aí um tempo morando com você, vó. Dá uma onda mesmo. Então bora então dar rolê com a velha. O que que é, vó, que você falou? Não vou falar o barretto. O rapaz, já deu uma... Ó, eu tô andando nessa velocidade com a minha avó. E ela fala que tá rápido. Aí eu dou uma pisadinha só pra andar o carro, entendeu? Aí ela fala que eu tô andando muito rápido, que eu tô correndo, ó. Olha lá, olha lá. Ai! Ai! Eu peguei a minha avó pra dar uma volta só pra ver a reação dela e ela já... Ficou todo enxoaque. Deixa eu passar aqui, meu Deus do céu. Foi. Vó, do céu. E aí, o que você achou do carro, vó? Ó. Ai, eu não sei. Forte? Não sei. Eu vou falar o André do amor. Ai, ai. Então, agora sim, vó. Vamos almoçar agora, que minha avó tá falando pra me almoçar. Faz 60 anos. Ai, eu vou almoçar, eu vou almoçar. Tem um monte de coisa lá pra comer? Fechou, eu peço. Ah, então fechou, então. Vou parar aqui, eu estacionar o carro aqui pra gente ir comer. Então, bora, vamos dar uma comida pro prodotto também, né? Então, rapaziada, isso aqui é um vlogzinho. Não, comida não. Se você... Não? Ah, ração. Ração, né, vó, bicho? O bichinhozinho também é, tá, gente? Deixa eu aumentar sobre o vidro aqui. Rapaziada, isso aqui é um vlogzinho, mano. Hoje é domingo, se você tá achando vídeo na segunda, eu gravei esse vídeo ontem, tá? Alecria. Sério? O bicho tá gordo? Vocês compram as coisas e esquecem. Beijo com o rosa aí, vó. É da minha namorada. Então, bora lá, vamos comer. É isso que eu falei, rapaziada. Isso aqui é um vlogzinho de domingo, tá ligado? Tô gravando aqui, reencontrei meu cachorro, foi há muito tempo. É isso, mano. Bora entrar ali, vamos comer. Vamos ver de qual é que é. É, rapaziada, então, ó, tô indo embora agora. O bradoczinho vai ficar por aí. Não? Não vai, não? Você vai ter que ficar, cara. Vai ficar aí um tempinho. E se um dia, tia, se um dia a minha mãe mudar pra uma casa, sabe que ela vai querer o bradoc de volta, né? Rapaz. Agora é uma treta de seis duas aí. Ela vai querer. Galera, é minha tia que tá cuidando do bradoc. O meu bradoc tá morando com a minha tia em Maringá. E, ó, o bradoc já acostumou com a minha tia, já como a dona dele, né? Mas eu achei que o bradoc ia esquecer de mim, mas eu achei que o bradoc ia ter uma lembradinha. Mas ele não ficou tão eufórico, não, tá? Ele ficou meio que, meu, você quem é você? É, foi o que eu trouxe aí pra cá, tá, filho? Já também de Minas Gerais. Sabeu que ele é mineiro? É. Ele é mineiro? É. Ele veio de Minas? Minas Gerais. O bradoc mineiro, ó. Então, partiu pra Londrina. E é isso. Tchau, bebê? Tchau. Dá pra, tá aqui. Dá aqui. Ó, comenta lá. Tchau. Ai, bagadinho. Tchau. É nóis. Fechou, tá? É nóis. Tamo junto. Vai, cara. Tá? Tamo junto. Você gosta de tomar banho, hein? Você gosta de tomar banho, hein? Fiquem quietinho. Tchau. É nóis. Bom, rapaziada. Já se passou um dia, né? Depois que eu fui pro meu cachorro lá em Mandaguari. No caso, eu fui ontem. Visitei ele lá e tal. Muitas pessoas estavam me perguntando onde que ele tava, o que tinha acontecido. E eu basicamente mostrei e expliquei pra vocês. Que por enquanto, não tem como ele ficar aqui em Londrina com a gente por conta de espaço. Porque eu tô morando em apartamento. Minha mãe também tá morando em apartamento. Tá ligado? Aí não tem como, mano. Realmente não tem como. Pra dar com um cachorro muito grande que precisa de espaço e acaba ajudando até dele. Porque ele precisa de espaço pra brincar e tal. E tem que passear todo dia e toda hora. Tipo assim, o Braddock tem que passear tipo duas vezes por dia. De manhã e de noite, tá ligado? Porque é um cachorro que tem que ter um cuidado, sabe? Tem que ter um carinho. Senão ele fica até depressivo, mano. É cheio de bagulho. Bagulho é louco. O cachorro é brabo, tá ligado? Então, mano, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Mano, se vocês querem que um dia o Braddock volte a morar com a gente também, deixa o like. E, rapaziada, já deixa eu falar pra vocês. Que os meninos estão de mudança, tá? Os moleque vão sair dessa casa. Esse vídeo que eu tô fazendo pode ser um dos últimos vídeos que eu tô aparecendo, que eu tô fazendo aqui nessa casa. Que eu tô entrando nessa casa, tá ligado? Mas, enfim, estão de mudança. E parece que já estão escolhendo até a casa nova já. Já parece, já achou, não sei. Mas é isso, vai acompanhando que vocês vão saber de tudo. Deixa eu estarmos juntos. É nóis, eu ia falar isso. É nóis, eu ia falar isso.